E olha quem vem conferir a temporada do verão de 2009, Daniela Winesse e Cássio Reis. Tudo jóia, tudo ótimo. Estou meio rouca, desculpa. O que está vestindo, Daniela? Estou vestindo o Heidegoy. O Cássio, o Cássio, o que está vestindo? Estou vestindo Stonebunker, uma marca nova que está em São Paulo e está bombando e está chegando com tudo. A última vez que nós falamos a Daniela estava com uma barriga grande. Como é que está curtindo o bebê, Daniela? Está ótimo, melhor impossível. Estou muito em casa e muito feliz. Cássio, muito você desfilou aqui e quando retorna a Bienal, que foi o palco do seu trabalho? Sei, estou aberto a convites. Se quiser me convidar, eu vou avaliar a proposta e venho com o maior prazer, eu amo desfilar. Antes da relação, você assistiu ele ao vivo desfilando? Eu já vi vários vídeos dele desfilando aqui. Eu nunca me vi desfilando no Fashion Week, não. Um dos meus sonhos é aquela sexta, tipo um desfile um dia. O casal já contracenou? Se a gente já contracenou? Já. Foi uma participação que eu fiz no seriado que ela está gravando, que vai começar agora no meio do ano. E teve uma ceninha rapidinha. Na verdade, meu personagem era um fã do personagem dela. Mas foi gostoso. Para encerrar, Dani, o que você mais gosta da moda praia no verão? O que eu mais gosto? Olha, eu gosto dos shorts, né? Dessa coisa da liberdade, já short no Rio de Janeiro, principalmente. Aqui em São Paulo é mais difícil. Eu sou mais do liso do que das... Gosto dos dois. Se for um biquíni bacana... Obrigado, Cassio. Obrigado, obrigado.